TBC debate em busca do argumento perfeito, polêmica na veia mais uma vez e a pergunta, o tema do debate é o seguinte, o judiciário pode agir como ativista? Você tem direito a se aposentar, porque a Constituição diz isso, mas por que será que o INSS nega então o grande quantitativo dos pedidos de aposentação que ali ingressam? Você tem direito a creche, você tem direito ao medicamento, e aí de novo o nosso colega cita o exemplo de alguém que usa um remédio muito caro, que estaria tomando recursos do SUS de outras pessoas, mas falta aquele leite para aquele filho da mãe que tem uma dieta especial, falta insulina para o diabético, falta fita para medir a glicose, doutor Márcio, são coisas básicas. No Brasil nós não estamos a ponto de discutir o caviar, a gente está discutindo o arroz e o feijão E o STF age com ativismo? O STF está aí, na realidade, para modular um poder legislativo que nós temos hoje, que ainda engatinha do ponto de vista da qualidade das leis. Veja que até o ano de 2010, mais de metade das ações que declaravam a inconstitucionalidade de alguma lei foram providas pelo STF. O que isso significa? Que o legislador até hoje não aprendeu a ler a Constituição quando ele vai propor alguma lei. Quando o judiciário resolve uma questão que deveria ser lei, é certo que aquilo não é a vontade de grande parte da população. Não é a vontade de grande parte da população. A falta de lei ou o fato de que a lei não seja adequada para todos, não significa que ela seja imprópria. Significa que, na verdade, naquele momento, o legislador entendeu que este é o caminho adequado. A falta de lei, muitas vezes, representa a vontade do povo. Porque se for a vontade do povo, e se o legislativo efetivamente o representa, nós temos que, então, mudar o nosso regime. Vamos voltar a outro regime. Vamos passar a ter um poder moderador, que é isso que o judiciário está tentando ser, está querendo, pretendendo, diferentemente do que está lá na Constituição Federal. Vamos lá.